Até agora o auxílio emergencial já chegou a 61 milhões de beneficiários do país. Para essas pessoas foram transferidos mais de 78 bilhões de reais. E hoje, quarta-feira, começam a receber quem teve o cadastro aprovado nos últimos dias e beneficiários do Bolsa Família. E quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz, que conversa ao vivo com a gente agora. Olá, Glauco, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, nesta quarta-feira, mais 2,5 milhões de pessoas que tiveram o seu cadastro aprovado nos últimos dias vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Esses beneficiários são nascidos de julho a dezembro e vão poder movimentar esses recursos digitalmente por meio do aplicativo Caixa Tem. Ontem, o recurso foi liberado para os nascidos de janeiro a junho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com essa etapa específica de pagamentos, mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais serão injetados na economia. O Ministério da Cidadania ainda vai divulgar as datas de liberação do recurso da segunda parcela para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril. E nesse novo calendário também serão divulgadas as datas de pagamento da terceira parcela para quem se inscreveu no site ou pelo aplicativo. vão receber hoje também a terceira parcela do auxílio emergencial, os cadastrados no Bolsa Família. Vamos ver na reportagem. Os repasses variam de 600 a 1.200 reais, de acordo com o calendário habitual do programa, e segue até 30 de junho. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS Final 1. São pessoas como a Elaine, para quem o auxílio está fazendo diferença neste momento. Essas parcelas estão me ajudando muito, como pagar conta de água, conta de luz, comprar alimento para dentro de casa. No programa Bolsa Família existem 14 milhões e 290 mil famílias cadastradas, com mais de 40 milhões de beneficiados. Em maio, 14 milhões e 280 mil dessas famílias receberam o auxílio emergencial, o que totalizou cerca de 15 bilhões de reais em investimentos. em famílias contempladas na história do programa. O benefício médio foi de 1.116 reais e a maior parte deles foi pago para moradores da região nordeste do país. A terceira maior marca do programa foi em abril, quando o governo pagou o benefício extra para 14,27 milhões de famílias. Aduino cursou 31 milhões e 290 mil do país que não eram assustadas, a каким- circunção os seus 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 seus? Tchau.